Agora é só alegria ou não. Vamos lá que temos que brigar com o Caos e com o Arkeon. A ver do Arkeon não vai ganhar comigo né, mas ele vai brigar daqui a pouco. Mas é importante que a gente vá bater nele antes disso. E agora que eu estou sem a coroa, está melhor pra gente. Trollagem. A Bruxa bombardeia o alvo com provocações e palavreados ininteligíveis da Liga dos Trolls. Nem mesmo as pessoas de coração mais puro conseguem se proteger do vexame e imundir-se das poderosas palavras dos Trolls. Aparejar do Zoom. Ah, estamos voltando aqui pra brigar com os Elvos né. Quer dizer, com a Baritona. Você estava aí brigando com o Scarbrand. O Scarbrand que ainda está correndo pra lá e pra cá tentando pegar nossas cidades né. O Cesar de ser até que está bem forte pra brigar com ele. Eu acho que eu vou mandar você pra fazer reforço aqui. Se ele morde a isca, você vai pra cara casgar. Eu acho que eu gosto. Você ta com ele! Poxa, o que é isso mesmo? O que é isso? Isso é novo? Do que é isso? Bem se a gente mataram Uma esfera do coração de Dark Você encontrou o lar dos uma esfera Dentro das florestas das amaldiçoadas Terras dos poderes destruidores Agora você deve exterminar todos eles Se matar esses Se você matar Esses viz homensferas Os poderes destruidores E só os amaldiçoados homensferas podem ser exterminados E aí se a gente ganhar isso aqui Na batalha final Todos os personagens ganham 8 mil de experiência Se você tiver a vitória na batalha final Você ganha o atacante lendário De todos os senhores lendários que estavam na batalha final Por que tem isso aqui? Por que é isso? A música foi um sucesso Ah é porque o Khazrak, Malagor, Morgo e Taurox morreram Na invasão de Norsk E uma esfera Tá Eu não tinha visto isso aqui das outras vezes não Então se eu por exemplo quiser fazer isso agora Por exemplo Cadê? A gente pode ir lá e bater em toda uma esfera É isso? Batalha de busca no modo de invasão E meu reforço vem junto? Ah não, tem reforço de... Do próprio jogo E tem umas magias diferenciadas aqui Comigo As magias do vórtice? As magias do vórtice? Tem uns pouquinho de fogo a mais A gente pode comprar melhoria, pedir reforço Vai ser uma batalha de sobrevivência mesmo Vamos ver o que a gente pode fazer então Se eu puder escolher eu vou ficar só escolhendo e por cima Já que tá cheio de... E saindo ali Multipos Cheio de Estão desbloqueados Tem um vídeo de vanguarda também Trazem um monte de arco negro para ajudar aqui Cadê as hemisferas? Está aqui atrás? Tem um caizão? Nossa, olha isso aqui Defender aqui seria perfeito É um morro ainda, estou dispondo a botar arqueiro para atacar os caras Aparentemente está aqui Meu Deus Estão aparecendo agora Não tem nada aqui Estão aparecendo agora 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 Aqui não tem como eles se esconderem, não tem caminho Olha lá Quero aparentemente Estão aparecendo agora Ficou Vamos pegar essa comédia Só a curva para começar, esse daqui eu não lembro como é que é, mas vamos jogar aqui Vou tentar demorar para chegar aqui, mas está precisando ir para cá E tá Skars vai pegar o Khazrak, por um momento esqueci o nome dele E aí E aí Vamos chamar mais gente aqui Você Você E aí 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 Vamos lá! Vem, não é! Manny! Vamos lá! Cura geral aqui... Não é! Não é! Vem! 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 Fala de onde eles estão indo? Agora sim Recordo que está ali com o meu suporte Só mandar uma curação na massa aqui Já tem Saga até o momento Qualquer ضiro parte você pode tudo Eu tenho um rival Eu tenho um inimigo É um inimigo Mas temos um inimigo É uma bíblia Eu tenho um inimigo Ele está bem rápida Aparam eles em trás Eu tenho um inimigo Fá! Estava-se ready! País-se. Dona-tenham! Emprodas-se ready! Testem-se-se. Radiant-se. Chariot-se. Láguan-se. Detecção-se ready! Tchau! Tchau! Melhorar inclusive a arma de vocês tudo, acho que é uma boa. Tchau de bloquear o projétil, dar uma armadura, resistência de dano mesmo. Essas batalhas é só assim. Vamos pegar dois Cybermen. Tchau! Catechamグ Giancarlo! Tudo bom, Cheche merk- Val, Brad! Gostei, Bud! O que é isso? 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 Estão prontos! Grave-lhe meus pobres goblins aí! Pode só você pousar aí, Madagirl! Vamos lá! Ataque! Oh! Get him! What do you want? Come on, D! Moving fast! Running! Moving fast! Running! Moving fast! Running! Leg in it! Oh! Drink up! Where are the goblins? Help me out! Moving fast! You're a goblins! We're there! Goblins! Maybe faster! Goblins! Goblins! Oh! I can't follow you! I can't follow you! Running! Show! Red! I can't follow you! I can't follow you! Run! Running! O que é isso? E ai? Volta... É, mesmo lugar Agora Morgru Assombrador Pelo menos aqui não vai ter tanto Cygor igual o Malagor Wolf Chariot, fight for Morgue Tagging! Melding fast Powerful! Tagging! Wolf Chariot E ai FruitBallTert! Gostou da nova imagem? Achei que ficou bonitinha Melhor caminho, ela toda fudida Ela não conseguiu fazer um banner novo ainda mais Eles fizeram isso! Só tem esse Cyntigur ai e ele tomou E ai? 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 Estou morto! Sonny! A hora de matar! Não é mais fácil! Muito rápido! Pronto! Eu acho que o meu bruxo morreu! Eu acho que o meu bruxo morreu! Também estou apressando! Estou indo longe! A nossa irmã está aqui! Lá tem que ser os que estão bem fluidos! Perceber-se! Lá tem que levar! A nossa irmã está aqui! Não! Talvez ainda tenha o Tauros para matar. Eu acho que é a hora da transformação. Por isso que a gente está se ferrando em brigar com ele. Eu estou morto! É livre, capable! Levante! Claro que! direito do Tauros. Toma ao ir! Perapa aumentando! Perapa aumentando! Ela está assistindo! Vai matar ela! Correndo! A LIMPHA! O que é que eles são? Estou indo rápido! Estou movendo rápido! Warlord, vocês amam! Leque-me! Estou indo rápido! Estou tentando melhorar as tropas aqui porque eu peguei todo mundo bagunçado. O que estamos fazendo? Não, rap! Estou mudando! Estou correndo! Estou preparado! Estou me! 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 Estou! Estou me! Estou me! Estou me! Não os goblins! Liga-o! Corre-o! Liga-o! 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 Seis! Ah! Certo! Vamos pegar um inimigo! Eu vou fazer isso! Ampia! Esse dinastique! Ele está morto! Ele está morto! Vem! 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 Os irmãos estão prontos! E aqui, com certeza, é só por preto! Vem! Vem! Correndo! Feliz de volta! Correndo rápido! Harmonica! Correndo rápido! Muito cheio! Muito cheio! Muito cheio! Nós temos que ir! Ei! Por favor! Por favor! Por favor! E aí tem que tirar o chuzu com ele que você não consegue E aí E aí E aí E aí E a killa! A goblah is hungry! Take my whole golden age! Come back! Let's fight! Take it! Take it! Take it! Runnin'! Runnin'! Do the killer! Strike! 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 Take it! It's gonna stop him! Runnin'! 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 Warlord! Lighthates! Alguém segura essa fera aqui, meus! Calorou com essa máquina já ao lado! Esquimente! Gerard! Esquimente! Esquimente! Um! Esquimente! 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 Um! Esquimente! Esquimente! iume zhokni! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou melhor do que eles! Estou indo! O carro está aqui! Estou indo! 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 Veja o que sobra do meu exército aqui. Você vai movendo rápido! Eu tenho uma cadela e as tropas vão embora pensando que elas vão ser recuperadas. Tem tropa aqui no meu exército principal, não é só de força. Descrap! Warlord, my face! Lick em em! Run em! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Alguém derrube esse cara? Meu Deus do céu! Ele não cai! Yeah! Yeah, yeah, yeah! I'm on camera! We're stillcando! No! 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 Vocês dois pensam recuperar e dar tempo? Opa, vitória! Agora vamos ver o que sobrou, se vale a pena. As feras dentro das florestas foram exterminadas. As florestas dos poderes destruidores que foram corrompidas foram limpas. E assim que o caminho adiante até o Escolhido Eterno é aberto. Mas ainda não acabou, depois da nossa jornada nós devemos continuar. Ah, até que sobrou bastante gente viva, tá bom. Só perdi o Squiggy e quase o meu herói. Mestre das Feras Isso não diz ao Lorde das Feras uma vitória. Até a mais feroz das feras pode ser quebrada por força, tal qual seus semelhantes. Ah, agora a gente vai ganhar tempo de todos os homens da fera, pelo que eu entendi, né? Fera abominável. Senhoras das feras, não conseguimos garantir a vitória com seu olho singular e nem com toda a fúria do seu coração podre. Derrotou o Kasrak e o Caúlio. Chance de interceptar um exército usando tudo, raízes, etc. Mais 20%. Chance de defender de emboscada, mais 20%. Passador de passarinho. Derrotou o Malagor, o Mal Pressage. Ataque para o Quapor, mais 10. Ataque para o Quapor, mais 10. Ataque para uma esfera. Liderança, mais 4. Com o Preserve do Senhor. Touro de bronze. Queixo de vidro. Nem sempre é necessário um objeto imóvel para deter uma força irrefriável. Quem diria? Derrotou o Taurox. Touro bronze. Dando perfurante da arma, mais 20. Bônus de vestido, mais 15%. Retalhador de crânios. Até mesmo o Assombrador pode sucumbir diante de um adversário do mesmo calibre. Derrotou o Morgor, o Assombrador. Essência Projetil, mais 15%. Mestre das Feras. Esse indivíduo tem uma força de vontade tão implacável que é capaz de domar 10 criaturas mais ferozes. Conquistou vitórias sobre os homens feras várias vezes. Liderança mais 5 ao lutar contra homens feras. E é isso. Uma galera ganhou XP ainda, porque ganhou muita XP aqui com o todo. Eu ganhei item dos homens feras, é isso mesmo? Pele de gorgo mutante. A fome crescente do sangue bruto açoitado permanece, provocando frenesia sanguinária ao seu portador. É, eu ganhei esse item dos homens feras. Manto de ir à realidade. Essa pele opaca de um velho poderoso grande xamã ululante ainda distorce a realidade, mesmo que seu dono tenha morrido há muito tempo. A gente ganhou uma habilidade passiva que tira velocidade. Essência feitiço 15% e projético 10%. Eu ganhei vários desses. Nossa, ganhei muita coisa hoje. Essência do campeão. Tudo que resta desse campeão perdido do rebanho é a essência de sua alma selvagem e orgulhosa. Essência global 5%. Ataque preparador mais 10, habilidade passiva voaceiro. Ok. Chega jogo de recompensa, meu Deus. Acaba. Perfeita. Perfeita. Ah, nossa, eu acho que está igual. Só perdi o squeak. Nossa, eu não pago uma manutenção para nenhum goblins. Bruxa, vamos colocar para você. Vida. Eu tenho meu irmão. Tá, demorou quase uma hora fazendo tudo isso ali, mas beleza. O importante é que está feito. Vamos para a cavalaria com você aqui. Cadê a cavalaria? O que que é que está fazendo, Rússia? Que arrepios não tem mais que colocar. O que o que está fazendo, Rússia? Essa é minha terra. Eu sou um líder da Patronia. Se ele ver que é o castelo não tem problema não, então vou desviar o caminho por causa disso. Mas calma aí que tem uns negocinho ali de item que eu peguei que eu achei interessante de utilizar. Esse de tirar a velocidade de volta nem tanto, mas essa ferenda de sangue aqui eu achei muito bom. Vamos ver conforme a gente estiver brigando. Espada carnificina, lâmina gigante. Esse aqui de tirar a magia também não é muito bom para mim. Muita coisa para fundir, meu deus. Não enviei 300 itens só agora. Nossa, acho que eu tenho que pegar uma meia, vai dar um frio do caralho no meu pé aqui. Eu já vou lá, deixa eu passar o tempo. Eu já vou lá. Eu já vou pegar um frio. Eu sou eu que você escreveu aqui. Eu vou pegar um frio. Isso aqui é tudo culpa do Zang do passado que a gente devia ter fundido esses itens no começo da campanha, mas não, fica acumulando, toma ai depois do futuro para resolver essa treta toda. Ele não me olha assim não viu Rogmirg, o cara fica me encarando aqui só porque eu estou fundindo ita meia hora olhando para ele, está acabando, eu acho. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos tirar uma melhor pra vocês pegarem E aí tio, boa tarde tudo bem? Jornal Streamer fica louco após jogar Warhammer, vejam a história Ah, nem te conta Esse aí do streamer fica louco foi na minha campanha dos Raffling lá, aquela lá eu fiquei louco. E aí Acho que é isso, vai aparecer 300 itens então vou apertar esse aqui loucamente. E aí E aí Ainda acabou? E agora acabou? Vamos lá Nossa todo mundo viu XP Aqui naturalmente a gente vai indo para cima dos nossos amiguinhos a noite do caos Quem devemos chegar? Quem devemos chegar? Já estamos a botar ponto sozinha, não vou nem preocupar com isso Grande G A gente vai botar ponto sozinho A gente vai colocar os seus equipamentos aqui que você está com o Elmo da Discord Ontem eu aprovou a armadura de Gork Embora a armadura é uma coisa que você com certeza não usa Acho muito massa o modelo do Orc Selvagem Eu espero que venha um Orc Selvagem na próxima DLC Falaram que vai envolver peles verdes Então Quem sabe venha um Orc Selvagem General Genérico Eita Eita Apontaram na cabeça do mundo Acho que é o professor Xavier que teve contato Se você ficou louco com a campanha deles Imagina eles que pediam as... Hã? Que pediam as 5 vezes? Entendi Esse aqui Eu não sei pra que eu vou colocar esse item Porque embora seja um item roxo ele não é muito forte Então você vem pra cá Ah, você pediu a campanha dos rafos 5 vezes? Então Com a sua Ah, você perdeu 5 vezes? A campanha é embaçada Meu Deus do céu É o corretor mais ajuda que me atrapalha Quer dizer, me atrapalha que ajuda O que você quer As vezes eu posso dizer que quando eu estou fazendo live eu ligo um corretor interno meu Porque eu começo a falar tudo errado Parece que eu desaprendo a falar quando eu estou fazendo live Tanta coisa que eu tenho que ver ao mesmo tempo Eu fico todo dislexo Pode ver que você parou de todo streamer, tá? Todo streamer quando está fazendo live ele fica dislexo Não tem um que não fique A gente não sabe nem o que está acontecendo mais É tanta coisa pra prestar atenção Imagina fazendo tudo isso e ainda jogar um jogo de estratégia É pedir para se foder né Pra você amiguinho Aãn Garotos durão Vai bufar os orcos selvagens, né? Então põe aqui Esmaga logo Armadura Pra armadura de Gork também, que é a melhor que eu tenho aí pra você Arma, ataque de magia É bom pra você bater nos caras Figura perfeita Vamos colocar isso pra você, vai, pro Enselvagem Nosso grande cuequinho aí Item encantado, a gente coloca pra você Tirar a essência feitiça Você não tem mago, né? Então não ajuda muita coisa Aqui a gente tem dois stacks pra brigar O carro frango O problema é que o primeiro cara tá montado no tanque a vapor E a gente viu que isso aí tá bem ridículo E tem muito cavalo lá também Eu vou protocolar isso aqui porque eu quero usar essa artilharia Senão a máquina vai controlar errado Enquanto carrega eu vou pegar uma meia Senão ferrou Pera aí Rapaz, esse é um mapa gigante, tá? Pô, velho Bom, se é bom ou é ruim? É bom porque a gente tem artilharia E é ruim porque ele só tem cavalo Mas eu quero pegar esse lado aqui Provavelmente Mas até o charleria chegar aqui também a gente vai ter um problema E essas casas aqui é tudo gargalo também Se a gente lutar aqui no meio Eu acho Dá pra colocar tropa aqui e gargalo Então a gente poderia usar essa casinha com gargalo aqui Ah, esse é o plano Esse é o plano O plano de orcs faz um tempinho já que eu tô jogando Aí sim Ah, o Uzuki tá no Ivern, né? Nem lembrava Muito bom Então ele vai esperar o reforço dele Eu vou esperar o meu E é isso E é isso Alguém tá gastando munição em mim aqui hein, é o engenheiro? Nossa, o cara abriu muito a formação E olha o tanto de cavaleiro de Rohan que tá vindo aqui Olha isso aqui mano, o que a gente vai ter que lidar? Só tem cavalo velho Fãs do Império neste momento no canal, vai Império, vai Império, mata todos esses orcs Mas tem que torcer pra mim gente, não pro Império tá? Antes de falar isso pra ficar claro, mas parece que vocês esquecem Pô, esse cara se der a volta aqui né? Realmente quem tá tirando em mim é o engenheiro aqui, até agora não tá tendo muito sucesso não, mas ele tá tentando Se der, porque eu não consigo ver onde o dragão vai parar Se der, porque eu não consigo ver onde o dragão vai parar Deixa eu só dar um zap para quantos inimigos se aproximam Deixa eu acelerar enquanto ele for chegar perto que tá demorando Vamos buscar uma lateral, os grandão segura aqui Tchau 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 E o artilharia? Vocês tem bateria de foguete lá atrás? Esse é meu alvo. Não estou nem aí para você, eu quero pegar aquele artilhar de mim. O artilharia não está lá. Você tem uma voz. Vem de cavalo atrás de mim. Vem de cavalo atrás de mim. Não, por favor. Vem de cavalo atrás de mim. Vem de cavalo atrás de mim. Só preciso fazer vocês larguarem a artilharia. De restos. Sai, 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 sai. Mano, perdeu. Você tinha todo o tempo do mundo para sair. Ta-ta-go! Vá! Ta-ta-go! Vá! Ta-ta-go! Vá! Ta-ta-go! Vá! Vá! Onde está o esporte? Vá! Vá! Ó!! Ah, ah! Ele é descoberto! Seguindo! Ok! Segura! Bravo, boys! Bravo, boys! Bravo! Venha! 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 Utapulso! Yeah! Son! 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 Vamos! Vamos! O que é isso? Você tem uma escolha! Tem um cara de lançar a granada, se esse cara atirar aqui, vai dar problema. Doe o o o o o o ! Execute! Coisa! 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 Eu vou guardar o Aguiar pra quando vem uma segunda leva deles, porque por enquanto tem quase ninguém brigando. Agora que o Calphron chegou, aí temos um tio pra soltar o Aguiar. Carro! 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 Lá vamos! Uma galera se aproximando de longe aqui, hein? Bombardeio geral! Ficou! Corre, garoto! Descubra! Um pouco rápido! Descubra! Ok! Eu vou rápido! Vamos lá! O Carlos Francisco caiu! Descubra! Usa as seus confuses! Descubrar! Descubra! E o que você acha? E o que você acha? Vá! Comprar! Ataca o meu inimigo! Ataca o seu inimigo! e aí o o o o o o o o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? talvez ele não sai daqui porque ele pode fazer um negócio perdão perdão a commit fight choppers ready for gorg begins gorgs kill atras o que é isso? 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 Vá para o cavalo! Se não, eles vão se matar. Todos vocês podem ir lá pegar ele. Sim, Lata! Os jogadores estão prontos! Sim, boss! Sim, quase eu! Você vai morrer! Meio! Meio! Brombois! Meio! This is it! Stickers ready! Noxes, do it! Meio! Meio! Open fast! Meio! Vou te dar uma ajuda. O que você quer tá apanhando? Meio! Vigens! Meio! Preciso para lutar? Meio! O que você quer? Vamos bater boa! Vamos bater boa! Vamos bater bastante no Império! Meio! O que você quer? O que você quer? o que a gente vai ter dinheiro que são problemáticos? Boa! O que você quer? Não precisa dar para perseguir alguém mas fica à vontade pois os dois estão cercando a nossa cidade. Tchau, gente. Nossa, é esse pântano pra brigar aqui. Mas o mapa tem tudo, tem floresta, tem pântano, tem gargalo... O mapa tinha que ser assim, te dava várias opções de luta. High ground aqui também, dá pra você vir aqui e lutar aqui. Sensacional. Obviamente esse mapa é de mod, não precisa nem falar nada. Só falta esses dois aqui. Esse aqui já foi. E bom também que como o mapa é grande, dá bastante espaço pra perseguição depois que a batalha acaba. Normalmente é tão pequeno o mapa que as tropas correm e é isso que eu tenho que fazer. Boa. E aí 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 E aí